E hoje a nossa equipe veio até o residencial São Bernardo 1 aqui em Goiânia para conhecer a Jocielma Oliveira Lopes de 12 anos, a carinhosamente conhecida como Cielminha dos Teclados. A informação que a gente recebeu é que ela tem alguns sonhos que a gente pode realizar. Primeiro de tudo, ela disse que tem um sonho de cantar no balanço geral. E segundo, quer conhecer o Oluares Ferreira, a Silvie Alves e a Corujinha. Epa, a Corujinha? Então é já que eu já estou ansiosa, que eu já estou tremendo de alegria. Oi, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Eu estou atrás da Cielminha dos Teclados, o senhor conhece? Conheço, sim. Onde é que ela mora? Logo aqui ao lado. Ah, é? Eu vou chegar lá. Diz que ela quer cantar no balanço geral, o senhor acha? O que o senhor acha disso? Ótimo, merece. O senhor é fã dela? O senhor é vizinho? Vizinho. Aí vem. Então todo mundo aqui conhece. A senhora conhece? A senhora conhece? Vem cá, vem cá. A senhora conhece a Cielminha? Conhece? Conheço. E ela toca bem? Toca muito bem. Canta também? Canta também. Canta, toca. Você acha que ela merece lá no balanço geral? Merece. Então não é essa casa aqui? É lá em cima. Ela não está nos esperando, nós combinamos com os pais dela. Vamos chegar lá. Cielminha? Ih, você está tremendo? Nossa, o meu sonho é conhecer você. Ah, está realizado o sonho. Que princesa. Eu estou sabendo que você quer conhecer o Luarez Ferreira também? Sim. O meu sonho é da minha mãe e o meu também, né? E o Luarez? Sim. A Silvie? Sim. Todo mundo, é. E o que você viu na Corujinha? Como assim? O que você acha de graça na Corujinha para você querer conhecer ela? Ah, é assim... Doida demais? É. Então me dá um abraço aqui, chate vergonha. Quem que é a senhora? Eu bem, e a senhora... A senhora é quem? Ah, tá. Eu sou a mãe da turma. A senhora é a vozona? É, sou. A vó da Cielminha? É, meu filho é aquele lá. E a Cielminha tem toda a panca de artista. Olha só, essa bota toda aí, briosa, bonita. Como é que é? É a Nora. É a Nora. Essa é a sua mãe? Sim. A mamãe. Como é que é? Eu sou a fã também. Quem? Eu. Obrigada. Como é que a senhora chama? É Graça. Graça. A senhora é mãe dessa preciosa aqui. E ela, como é que é? Parece que ela aprendeu a tocar teclado para ajudar vocês. Isso aí. E ela toca mesmo? Toca mesmo. Você vai ver daqui a pouco aí. E esse povo aqui, é papai, é? É, esse aqui é o pai dela. Oh, olá, tudo bem? O senhor é o pai? É o pai da Cielminha. Fica todo suado aí. Pois é, batalhando aqui. Aqui é todo mundo unido para realizar um sonho. Todo mundo unido para realizar o sonho da Cielminha. Como é que o senhor chama? É Ribinha, José Ribomar, mas só me conhecia, Ribinha da Cielminha. É o Ribinha da Cielminha, meu filho. Isso aqui é o quê? E o senhor é quem? É Jair Silva. O senhor é quem aqui? É, eu sou amigo da família aí. Também está envolvido. Estou tocando aí, cantando uns modão com eles. Também está envolvido aí. Convido, graças a Deus. Então é todo mundo... Melhor ainda com vocês aqui, ver o seu pessoalmente, melhor ainda, vejo direto na televisão, vocês aí, é bom demais, dá conta. Pois é. E olha só, Cielminha está aqui. Jocelma, para Cielminha, 12 anos. Por que você colocou esse nome, Cielminha? Assim, o meu pai foi vendo os nomes quando eu comecei a tocar, ele foi perguntando os nomes, aí eu gostei de Cielminha, eu não sei. Foi assim, aí eu, Cielminha... Você é lá do Parazão? Aham, Parazão. Você nasceu aqui ou nasceu lá? Nasci no Pará. Nasceu onde? É, Marabá do Pará. Marabá, das Calipso? Toco. Toca? Aham. Não dança? Danço, né? Eu vim dançar para você, então. Pampará. Ela já participou do programa do Rodrigo Faro, em rede nacional, boa parte do mundo assistiu a Cielminha, mas agora o sonho dela é participar do Balanço Geral? Isso mesmo, mais um sonho sendo realizado. E como é que foi lá no Rodrigo? Conta para mim. Como assim? Como é que foi lá no Rodrigo? Como é que foi lá? Foi bom? Foi ruim? Foi muito emocionante, o meu sonho também era conhecer ele, eu conheci, foi muito bom. Você foi lá em São Paulo? Foi, muito legal lá. E como é que ele chegou até você? O meu pai mandou uma carta para eles e poucos meses veio uma mulher, gravou com a gente e quando passaram os meses elas veio aqui e gravou, foi uma surpresa. E a gente vai ver se a gente leva no Balanço Geral, porque ainda não está resolvido. O que você acha? É, quando toca aqui o Eloares é bonzinho, vai deixar. O Eloares vai estar assistindo aqui e aí ele vai ver se você vai lá ou não. É, ele é bonzinho, vai deixar, né, Eloares? Pois é, eu sei que não é coisa, ele é bonzinho mesmo. É, ele vai deixar. Pois é, ele mandou até eu vir para cá, tem base? É, ele vai deixar, tenho certeza. Então vamos lá. Se é o Minha dos teclados do Pará de Marabá para Goiânia e de Goiânia para o Brasil e o mundo. Como que você aprendeu a tocar teclado? O meu pai sabia fazer algumas notas no teclado. Aí eu, quando eu tinha três anos de idade, eu olhava ele fazendo, aí ele foi me ensinando a primeira música, a música infantil, havia um homizinho torto, aí depois foi uma música evangélica, aí depois eu fui apressando mais, aí eu fui aprendendo a tocar. Aí você fez quantos cursos? Não fiz nenhum. Não fez nenhum? Eu estou tentando também, ó. Deu não. Parabéns. Agora eu quero ver com o papai. Papai, vem cá. Doze anos que essa princesa nasceu, vocês vieram do Pará para cá. Como é que era a vida lá no Parazão? Ela era meio pesada lá, mas graças a Deus a gente vencia. Vocês faziam o que lá no Pará? Nós vendia lanche. Pois é, tem aqui moto, lanche, salgados e suco. Não tem nenhum pronto aí para nós comer? Você acha que eu não ia esperar vocês com o salgado para vocês? Cadê a graça? Pega lá para eles ver. Ei, está nóis. Tem uma geladinha ali e o salgado quentinho, está esperando vocês. Repete, repete, Brasil. Pera, 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 pera. Você que vinha. Repete, repete, repete. Eu fiquei sabendo que você que vinha, sem dar sua fã e deixar você ser um lanchinho, claro que não, né? De onde vocês tiraram que eu gosto de comida? De onde eu não perco o programa? Meu Deus do céu. Mesmo quando não dá que está na hora do trabalho, mas mesmo assim, a gente dá um jeitinho para te assistir, né? Ô, Glória, olha aí para ver. Está quente? Está quentinho? É meu, tudo meu, é? Olha, Jesus amado. O que que eu vou comer aqui? Estou salivando, Brasil. Jaraguá, vamos comer, Jaraguá? Está querendo? Está bonito? Rapaz. Porque tudo que engorda é gostoso. Pessoal que faz shows, faz shows. Chama a Selminha. Selminha, que essa menina é sucesso, não é não, pai? Sucesso. Nosso repertório é pesado. Tem o Jair Silva aí, que ele já é bastante conhecido aqui em Goiânia. Canta demais o cara e é bom. E a Adelio, nós, está junto com nós e estamos preparados. Mas se a gente levar a Selminha lá para os palcos, lá para os estúdios da Record, para o Balanço Geral, você vai ficar feliz? Muito. É um sonho realizado. E para o Balanço Geral nos bairros? Melhor ainda. Eita, nós. Então bota o forró para nós aí. O que faz agora? Quem te adora não tem valor. É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Rapaz, ó! Tem muita gente que acompanha o seu trabalho, né? Sim. Depois que eu passei na hora do faro, melhorou bastante a nossa vida. Tem rede social. Uhum. E quem que é a sua cantora preferida? É a Marília? Marília Mendonça. Você se inspira nela? Sim. O seu negócio é o seguinte, é forró negro. É, forró nejo. Forró e sertanejo. Adoro! Toca mais uma pra nós? Sim. Então vai lá. Sapeca, neguinha. É, eu já tava todo chato Tá preparada pra ir lá no balanço? Tô, super preparada. Então faz o apelo, seu Marco Silva, nosso diretor, seu Reginaldo, o Aloares, pra todo mundo, faz aquele pedido especial aí agora. Tá, por favor, me chame pra ir pro balanço geral, que é o meu sonho, vocês vão estar realizando meus sonhos se me levarem no balanço geral. Por favor, eu sei que vocês são bonzinhos, vão deixar. São maravilhosos, eu tenho certeza que eles vão te ajudar, tá bom? E olha só, eu vou segurar meu prato aqui que eu tô com medo de alguém pegar. Não vai pegar não. Você tem show agora? Tenho. Tem que sair? Tenho que sair. Então faz o seguinte, fica tocando, toca mais uma modinha aí, e eu vou segurar meu prato aqui, porque o salgado do seu Bira, que é pai da Cielminha, é uma delícia. E eu vou aproveitar a oportunidade, vou comer, assistir no showzinho dela. E eu vou ficar por aqui, é o dia, é a tarde, é a noite inteira, porque tem forró, tem comida e tem Cielminha! Vai lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.